Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Itamar do Fusca 77. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns Fuscas que estão sendo vendidos na internet. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles, ok? Pessoal, antes eu gostaria de pedir para você, que ainda não é um inscrito do nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Dá essa força aí. E se você gostar deste vídeo aqui, deixe seu like também para estar nos fortalecendo. Vale lembrar pessoal, que eu não sou o dono destes carros, então todo cuidado é pouco ao negociar um carro que está sendo vendido na internet. Nunca depositem dinheiro adiantado, sempre confiram a documentação junto ao órgão competente e sempre avalie bem o local onde o carro está disponível para visitas, ok? Então, dados os recados, bora para o vídeo. E aqui nós temos um Fuscão, Fusca 1500, do ano de 1974 e a cor deste carro é a beige alabastro. Por esta imagem a gente pode observar que a pintura do carro está bastante preservada, a gente vê que a frente aí está bem original, a gente observa que o carro possui aí no meio do capô aquele friso original do Fuscão 1500. O para-choque está ok, bem inteiro. A gente vê ali que ele não possui mais aquele friso na borracha do para-brisas, mas é algo tranquilo de repor. A gente vê que o retrovisor é o original, aquele tipo raquete. A gente percebe aí que o carro está bem alinhado. E aqui a gente tem uma imagem da lateral direita do veículo e onde a gente pode ver também a sua frente. A gente percebe que o carro está bem alinhado. A gente vê que está faltando aquele logo da Volkswagen ali na parte superior do capô. Mas é algo também simples de colocar este item. E aqui a gente vê a lateral direita e também a traseira do Fuscão, ou melhor, do Fuscão, né? Porque o motor é 1500 e a gente percebe que o carro está bem original. A gente vê que o para-choque está aí preservado. As lanternas são as originais. A tampa do motor é esta mesmo. Esta tampa com estas entradas de ar. A gente sente falta aí do friso na borracha do vidro traseiro. Mas também é algo tranquilo de resolver. A gente vê que este carro está com isso filme, né? Para escurecer aí os vidros. Não é original. Eu particularmente gosto dos vidros branquinhos. Também é algo tranquilo de ser retirado. A gente vê que ele não possui também o friso na borracha do vidro lateral aí. Mas também é algo tranquilo de voltar ao original. A gente vê que o carro possui as rodas originais. As rodas quatro furos com 20 entradas de ar. Aro 15. A gente pode visualizar a lateral esquerda do veículo e também a sua traseira. A gente percebe aí que o carro está bem conservado. E a gente vê um outro detalhe também. É que o estribo dele não possui aquele friso cromado. Esta versão saía com este friso de fábrica. Mas também é algo tranquilo de ser colocado. E aqui, pessoal, nós temos a única imagem do interior deste veículo. A gente percebe aí que tem itens que não são mais originais de fábrica. Os bancos não são os originais. Aí são bancos altos com forro, nada a ver com fusca. Mas também bancos de fusca originais a gente acha para comprar mesmo na internet. Não é uma tarefa impossível. E a gente vê também que os forros das portas não são os originais. Estes aí são do fusca mais novo. E também não é uma tarefa difícil de colocar os forros originais. A gente percebe que o painel é o original. Este painel é com este fundo preto, igual o do fusca 1300L. O volante é o original. A gente vê que o forro do chão já foi trocado. O original é aquele tipo carrapatinho. Bom, pessoal, eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até o anúncio da OLX deste carro. Lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor e mais informações a respeito do veículo. O proprietário está pedindo a quantia de 12 mil reais neste fusquinha. Este carro se encontra na cidade de Cornélio Procópio, no estado do Paraná. E aqui nós temos um fusquinha 1300 Stander, do ano de 1981. O carro possui a cor bege, se eu não me engano é o bege palha. Segundo o proprietário, o carro está muito bom de mecânica. Está todo revisado, os pneus estão novos, a interna está perfeita. A funilaria está bastante preservada. Nesta imagem a gente pode visualizar a frente do veículo e também um pouco da sua lateral direita. A gente percebe que a pintura está bastante preservada. Pelo menos analisando a foto a gente não vê nenhuma varia, nenhum podre. A gente percebe que o para-choque, os faróis são os originais, estão ok, conservados. A gente percebe que os piscas, ou melhor, as capas dos piscas estão pintadas na cor do veículo, porque essa versão é a versão Stander e ela saía assim. A gente percebe também que ele não possui o friso no meio do capu. Está ok, a versão Stander não saía com este friso, ok? E a gente vê que está faltando ali o friso na borracha do vidro, do para-brisas, né? Mas é algo tranquilo de repor. O retrovisor é o original de fábrica, ok? Porém, ele não saía com o retrovisor do lado direito. A gente percebe aí que as rodas são as originais, as rodas Aro 15 com 4 furos e 20 entradas de ar. Aqui nós temos uma imagem da traseira do veículo, onde a gente pode ver que o carro está bastante original. Ele ainda possui o friso na borracha do vidro traseiro, coisa que não acontece na borracha do para-brisas, como a gente falou, né? Ele está sem esse friso na borracha do para-brisas, mas o vidro traseiro está ok. As lanternas são as originais do Fusca Stander 1981. A tampa do motor também é ok. O para-choque está preservado. O carro está bastante interessante. Aqui nós temos uma imagem da parte interna do veículo. A gente pode observar ali que o forro da porta do passageiro não é o original. O original é este que você pode ver agora na tela. Os bancos também, né? Do motorista e do passageiro aí. Os bancos dianteiros também não são mais os originais. Os originais são estes que vocês podem ver agora. Mas a gente pode ver aí que o painel está bem original. É este mesmo. Ele está ok, sem nenhuma adaptação. A gente vê que o volante é original para este ano e modelo. E nesta imagem a gente observa aí que os pés de coluna aparentemente estão bons. A gente não observa aí nenhum podre. Mas é lógico que para avaliar a estrutura do veículo tem que ir no local, fazer aquela análise minuciosa para ver se o carro realmente está bom. Aqui a gente faz uma análise por fotos e dá uma analisada aí nos itens originais do veículo. Mas como eu sempre digo, para saber a real situação, se o carro está bom ou não, é só indo com uma pessoa de confiança, que entenda de fuscas, para fazer aquela análise e dar o ok ou não no veículo. Nesta imagem a gente pode visualizar o banco traseiro. A gente vê que a forração dele não é mais a original. Mas como eu sempre falo nos vídeos aí, encontrar bancos originais de fusca não é uma tarefa impossível, pessoal. Consegue encontrar de forma até bem fácil, na internet mesmo. Aqui a gente pode ver a caixa de estepe aparentemente preservada. A gente não vê aí podres. A gente ainda percebe que ele ainda possui aquela plaquetinha de fábrica com informações ali, né, do veículo. Agora a gente vê aí de forma mais ampliada o porta-malas do veículo. A gente vê que ele está bastante preservado, bastante conservado. E aqui a gente pode ver o cofre do motor, que está bastante conservado. A gente vê que o carro ainda possui aquele forro, o corta-fogo atrás do motor ali, em bom estado de conservação. O motor também está bastante conservado mesmo, né, preservado. Aparentemente está bem enxuto. A gente vê que ele ainda possui o dínamo, que é o original palestiano modelo. Muitas pessoas, né, proprietárias de fusca, trocam o dínamo pelo alternador. Mas este aqui ainda está original com o dínamo. Bom, pessoal, para quem quiser saber, né, mais detalhes deste carro, eu deixei o link que leva até este anúncio na descrição deste vídeo. E lá vocês poderão encontrar também o contato do vendedor. Este carro, ele se encontra na cidade de Indagatuba, interior de São Paulo. E o vendedor está pedindo a quantia de 15 mil reais. E aqui nós temos um Fusca Standard 1300, um Fusquinha, do ano de 1971. Segundo o proprietário, o carro não possui folgas, as rodas são preparadas, são rodas taladas, né, o carro é um pouco rebaixado, mas, enfim, né, isso aí tem como voltar ao original. O proprietário fala que os bancos são os originais, a cor é o azul diamante, e que o carro está muito conservado. É só pegar e rodar. E aqui nós temos uma imagem que mostra a frente e a lateral esquerda do Fusquinha. A gente vê que ele está bastante alinhado, a gente percebe que o carro possui aí os seus faróis originais para este ano modelo, os faróis olho de boi, e eles estão aí equipados com aqueles acessórios, né, aquelas grades verticais, muito comuns para a época. A gente vê aí que o carro possui o seu para-choque original, porém, ele está com aqueles batentes também, que saiam como acessórios de época. O carro ainda possui o friso na borracha do para-brisas, preservado. A gente vê que ele não possui aquele friso no meio do capô, mas está ok, porque essa versão é a versão Standard, é o Fusca 1300, e ele não saía com esse friso no meio do capô. Quem saía nessa época era o Fuscão, motor 1500. A gente percebe também que as capas dos piscas estão pintadas na cor do veículo, e está correto, porque essa versão é a versão Standard. Quem saía com as capas cromadas neste ano aí, era o Fuscão 1500. A gente vê também que o retrovisor é o original, o retrovisor tipo raquete. Nesta imagem, a gente pode visualizar a lateral esquerda do veículo, e também um pouco da sua traseira. A gente percebe que o carro está bem alinhadinho aí, a gente vê que a pintura está ok, a gente não vê nenhuma varia, nenhum podre, pelo menos na foto a gente não consegue perceber nada disso. A gente vê que o carro possui os frisos nas borrachas dos vidros, tanto dos laterais quanto do vidro traseiro. A tampa do motor é o original para este ano modelo. O para-choque também, a gente vê que os de trás também possuem os batentes, que saíram como acessórios. As lanternas são as originais, essas lanternas pequenas, porém as lentes para este ano e modelo, elas eram bicolores, como essas que vocês podem ver agora na tela. Aqui nós temos uma imagem, onde a gente pode visualizar aí também, a traseira do veículo, e um pouco da sua lateral direita, aparentemente ok também, a gente não percebe aí nenhum amassado, nenhum podre, mas a gente vê que as rodas, elas são as rodas 5 furos, Aro 15, porém a gente vê que elas que são rodas tala larga, rodas aí preparadas para receber pneus mais largos. A gente percebe que o carro também está um pouco rebaixado, mas tem gente que gosta, eu particularmente prefiro o carro originalzinho, mas também, quem adquirir este carro, pode botar a rede ao seu estado original. Isso aí é algo também possível, relativamente simples de se fazer. Aqui nós temos uma imagem da interna do veículo, onde a gente pode visualizar o painel do carro, e a gente vê que está bastante original, ele ainda possui como acessório, aquela esteira ali embaixo do painel, bastante comum nos fuscas daquela época, a gente vê que o volante é original, o palestiano modelo, o volante tipo cálice, o painel em si está todo original, a gente vê que ele ainda possui, naquela parte onde vai o rádio, ele ainda possui aquela capa original de fábrica, a gente percebe que também o quebra-sol ali, é original para este ano e modelo, a gente pode visualizar aí os bancos, aparentemente, eles estão bastante conservados, são bancos originais de fusca, e estes aí estão no padrão, de forração, para o ano deste veículo, a gente percebe aí, que o forro de teto está um pouco encardido, mas é o original para este ano e modelo, então pessoal, eu deixei na descrição deste vídeo, o link que leva até este anúncio, e lá vocês poderão encontrar, o contato do vendedor, este carro, ele se encontra na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e o proprietário está pedindo o valor de R$ 19.000,00, e aqui nós temos um fusca aí, muito procurado, fusca muito valorizado, que é o fusca Itamar, e este aí é do ano de 1996, o último ano de fabricação do fusca aqui no Brasil, segundo o proprietário, o carro, ele está com a documentação, 2023 toda paga, e o carro está todo revisado, pronto para andar, viajar, enfim, o carro está ok, aqui a gente pode visualizar, a frente do fusquinha, o carro está bastante alinhado, bastante preservado, a gente vê que ele possui aí, faróis de milha, que eram acessórios, mas o carro está todo original, a gente vê que ele possui o retrovisor do lado direito, que é original do fusca Itamar, o fusca Itamar também não saía com friso no meio do capu, e não saía com friso nas borrachas dos vidros, está ok, e aqui nós temos uma imagem da traseira do fusca, aparentemente também bastante alinhada e preservada, a pintura parece estar muito bonita, a gente não vê aí nenhum detalhe, o carro está com todos os seus itens originais, aquele símbolo da Vox ali, saía no fusca Itamar, as lanternas são essas mesmo, a tampa do motor está ok, até aquele adesivo ali, escrito fusca, é original para este ano e modelo, e a gente pode visualizar o painel do veículo, está totalmente original, o volante é original, é o mesmo volante que saía no Gol 1000, se eu não me engano, bastante preservado, o forro do chão aí é o carpete, está ok, os pés de coluna aí aparentemente estão preservados, a gente pode ver aí um pouco do forro da porta do passageiro, aparentemente original, esta imagem a gente pode ver de forma mais detalhada aí, os forros das portas, são os originais para este ano e modelo, a gente pode ver também aí os bancos dianteiros originais, com a forração original, aparentemente bastante conservados, aqui em detalhe o banco traseiro, também original, com a forração original, e aparentemente conservado, sem nenhum furo ou rasgo, nesta imagem a gente pode ver aí a lateral esquerda do veículo, também aparentemente bem alinhado, o carro possui aí as suas rodas originais, rodas aro 15, quatro furos com 20 entradas de ar, o estribo aí original, com seu friso cromado preservado, como eu disse, este Fusca, o Itamar, ele não saía com os frisos nas borrachas dos vidros, então está ok, tudo original, o carro aparentemente, analisando as fotos, o carro está impecável, mas como eu sempre falo, para saber se ele está bom, é só indo mesmo no local, para fazer análise presencial, mas pelas fotos, o carro está muito bonito, bom pessoal, eu deixei na descrição deste vídeo, o link que leva até o anúncio OLX deste carro, e lá vocês poderão encontrar, o contato do vendedor, este Fusca, ele se encontra na cidade de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais, e o proprietário está pedindo a quantia, de R$ 35.000, neste Fusca, galera, chegamos ao final, de mais um vídeo aqui, do nosso canal, então, se você gostou, não esqueça de deixar, o seu like, para estar nos fortalecendo, nos ajudando, ok, e se você ainda, não é um inscrito, do nosso canal, se inscreva, dessa força, ative o sininho, para você estar recebendo, as notificações, dos nossos próximos vídeos, desde já, o meu muito obrigado, e até o nosso próximo vídeo, fiquem todos com Deus.